Consagração e súplica a Nossa Senhora Auxiliadora Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, preservai essa casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrado. Assim seja.